E aí pessoal, a vitória contra o Ipiranga e uma constatação, com as mesmas peças, Roger mudou o Grêmio, mudou o Grêmio e por isso talvez a alegria do sorriso de Roger no final do jogo, vamos discutir isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, mas antes eu quero a atenção de vocês ao ativo parceiro desse canal, ativo, você vai melhorar sua relação a dois com ele ativo, entre agora na descrição do vídeo e tenha o seu ativo na sua casa. Ativo é a solução, gente. Gente, o que a gente precisa dizer sobre a modificação do Grêmio a partir da chegada de Roger Machado? No jogo de ontem, o Grêmio teve oportunidades, poderia ter resolvido o jogo em cima da estratégia do treinador, não resolveu no primeiro tempo, foi ganhar o jogo no segundo, vamos chegar em Porto Alegre com uma boa vantagem, vamos trabalhar muito pro o Grêmio tá muito forte pra tá na final, pra ganhar, tá tudo certo no próximo sábado aqui na Arena em Porto Alegre. Mas o que eu chamo pra vocês aqui é que Roger muda o Grêmio. Ele mudou totalmente a forma desse Grêmio jogar. E curiosamente que ele muda isso com praticamente as mesmas peças. E aí a gente vê, primeiro, a incapacidade do Grêmio em determinado momento de ver a necessidade de mudança. Começa por aí. Mas eu quero olhar pelo lado positivo, o lado do talento de Roger Machado, da sua capacidade de gerir, da sua capacidade de entender características. Olha só, o Grêmio que venceu o Atlético Mineiro e foi rebaixado no fim do ano passado, tinha Chapecó, Rafinha, Rua, Rodrigues e Diogo Barbosa. Então nessa defesa aqui tem Chapecó, Rodrigues e Diogo Barbosa. Os outros dois saíram. No meio campo, o Grêmio tinha Thiago Santos, Lucas Silva, Campas. No ataque o Grêmio tinha Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza. Ou seja, Chapecó está, Rodrigues está, Diogo Barbosa está, Thiago Barbosa está, Lucas Silva está, Campas está, Ferreira está e Diego Souza está. Praticamente o mesmo time. Aí, o jogo da demissão, é incrível isso aqui, gente. O jogo da demissão, do Wagner Mancini, que é sem nenhuma dúvida a maior barbeiragem dessa direção do Grêmio, diante de tantas barbeiragens. A manutenção de Wagner Mancini no comando do Grêmio no início do ano é uma barbeiragem sem nome. Mas vamos esquecer, porque o Roger já mudou o brinquedo, já mudou o status e já mudou a situação do Grêmio. Tanto é que nós estamos brigando para ganhar o Campeonato Gaúcho e você vai entender porquê. Aí, o Grêmio contra o Juventude, último jogo do Mancini. Breno, o Orejo, ela começou e depois entrou o Rodrigues na lateral, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. O Diogo saiu para entrar do Nicolas naquele dia, o Nicolas inclusive fez o gol de empate no fim. Aí, Thiago Santos, Lucas Silva, depois entrou o Vigia Sante, Benítez, Janderson, Diego Souza e Ferreira. As mesmas peças. As mesmas peças. Sendo que, neste caso aqui, todos estavam à disposição de Wagner Mancini. Como que o Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro e contra o Juventude? O Grêmio jogou no 4-2-3-1. Diego Souza lá na frente. Uma linha de três com o Campas, num primeiro momento, contra o Atlético centralizado como meia. Depois, os extremas, no caso o Janderson e Ferreira contra a equipe do Juventude. Antes, o Douglas Costa e o Ferreira contra a equipe do Atlético Mineiro. E dois volantes em linha, Thiago Santos e Lucas Silva. Lucas Silva era o jogador de mais destaque, o Thiago tinha dificuldades, o Ferreira, tal, tal. Tudo igual como o Grêmio construiu e que, curiosamente, quem construiu esse 4-2-3-1 foi o Roger 4-5 anos antes. Só que chegou o Roger. E o Roger chegou sem querer quebrar muitos cristais. A primeira coisa que o Roger fez quando chegou foi aplicar o mesmo esquema. Botou os 4-2-3-1 pra jogar, tal, 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 tal. Até que o Roger disse, não me agradei disso aqui. Até, vamos ser justos, no primeiro jogo do Roger ele já mudou, mas depois ele tentou voltar e tal. E aí ele criou o 4-1-4-1. Uma linha de quatro defensiva, com laterais que não se projetam tanto. Um volante centralizado e uma linha de quatro, com dois extremas que recuam até mesmo pra linha de cinco defensiva, jogando muitas vezes como lateral. Dois médio volantes e o centroavante. Criou isso. E junto com isso, ele começou a agregar peças. Peças esquecidas. Peças que não estavam nos planos, mesmo jogando muito. E eu vou pegar dois. Elias e Bitelo. Elias e Bitelo foram, junto com Pedro Lucas, os destaques do time campeão da transição no ano passado. Que Mancini, inclusive, viu o jogo. Eu tava lá e eu vi o Mancini vendo o jogo. Nunca foram aproveitados. O Elias jogou meia partida, os caras disseram que ele tinha sentido. O Bitelo, pra eles, não servia. O Bitelo foi o melhor jogador da final do campeonato de aspirantes. Mas ninguém lá dentro viu. Pois ele chegou e viu. E colocou o Bitelo como um dos médios. Levou o Lucas Silva pra ser o segundo médio. E aqui um destaque. Ele começa a revelar também o Gabriel, que é um desses jogadores que vai nos ajudar na Série B. Que também é menino. E que jogou lá um campeonato de base, lá o Sub-20. Aí, ele transformou o Vijaçante em primeiro volante. Algo que ele não tinha sido. Ele chegou a jogar terceiro homem aqui. Pois aqui ele virou primeiro volante. E o Grêmio encaixou. Começou a desenvolver movimentos. Os dois lados do campo com velocidade. Descobriu um espaço pra Campas. Que enfrentava muitos problemas. Jogando como meia por dentro. Pela dificuldade de composição. Jogou Campas por um canto do jogo. Fez com que ele cuidasse do lateral. Mas também fosse criativo com o pé esquerdo pra dentro. Recuperou Elias. O Grêmio recupera peças. Recupera estruturas. E principalmente, tem dificuldade já pra ser um time frágil que toma gol a qualquer tempo. Roger salva o Grêmio mais uma vez. Ele começa um trabalho que desenvolve qualidade. Que consegue trazer pra dentro de um trabalho as mesmas peças. Renovadas. Eu citei quantas peças que ele renovou. Elias voltou a ser extrema. Vija Sante. Lucas Silva. Bitello. Campas. São tantas. Tem uma coisa que a gente tem que discutir ainda. Mas eu vou discutir no outro vídeo. Que é a polêmica de Diego Souza. Agora, a estrutura. Jeromel voltou a jogar bem. Não é coincidência, gente. Não é coincidência. Roger está, sim, salvando o Grêmio. Vai ser suficiente? Não sabemos ainda. Mas estamos torcendo pra isso. Quando se tem trabalho, se tem exatamente a chance de um bom futuro. E é isso que o Grêmio constrói a partir desse começo de Roger Machado. A alegria dele é a nossa também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Sabe o Grêmio aqui no YouTube. Muito防igo. César Cidade Dias Gandhi. Tchau. E aí Obrigado.